Eu sou a Bruna. Eu faço o que você quiser. Como é que você veio parar aqui nessa espelunca? Que cara e pinta de garota de programa você não vem. De garota de família. Você já pensou em estudar, fazer uma faculdade? Pra ver se vai ser alguém nessa porra dessa vida? A garota de programa. Você acha que você continua assim? Eu consigo tirar conta por mês? Meu amor, mais do que uma vendedora atrás de um balcão de loja, com certeza. Eu tenho com uns amigos ali na área VIP que vão adorar tipo você. A área VIP? Eu nem que imaginei que eu ia virar a garota de programa mais famosa do Brasil. Vai dar mal pra quem se achava a garota mais feia do colégio. Débora Seco é Bruna Surfistinha. Hoje, 10 da noite, no Telecine Pipoca.